A Escultura e a Frase do Escritoria 2024 vai ficar no Sameiro. Notícias no RCP, uma edição de Ana Bela Machado. Este ano a escultura e a frase do homenageado do Escritoria vai ficar na zona do Sameiro, em Penafiel. O Festival Literário vai promover o descerramento da escultura de Arnaldo Antunes, da autoria de Ricardo Crista e da instalação da frase Escritoria deste ano, de José Melo, Amanhã de Manhã. Este é o primeiro escritor brasileiro distinguido pelo Sertame. É um artista que tem várias facetas, como ressalva ontem a RTP o presidente da Câmara de Penafiel, Antonino Sousa. É de facto um grande poeta, com uma imensa obra publicada, mas que tem também na música um trabalho extraordinário. De resto, eu diria mesmo que, sobretudo mais em Portugal, o Arnaldo Antunes é mais conhecido provavelmente pela música do que, porventura, pela sua poesia, pela sua poesia do concreto. O Escritoria decorre até ao próximo domingo. O município de Penafiel assinalou hoje de manhã o Dia Municipal para a Igualdade com o ciclo de conferências Igualdade de Género no Desporto, uma iniciativa que abordou o desporto como um poderoso veículo na promoção da igualdade e na quebra de barreiras. O evento aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal. Ontem de manhã, a Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa e a Associação de Futebol do Porto assinaram uma parceria que pretende combater o sedentarismo e promover o envelhecimento ativo. Esta colaboração prevê a implementação do projeto Walking Football para a população com mais de 50 anos e o projeto ABC da Bola para os mais novos. Estas duas iniciativas deverão abranger, numa primeira fase, cerca de 5 mil pessoas. No próximo dia 15 de novembro, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses vai promover mais uma edição das Jornadas Municipais de Saúde em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Marco. As jornadas têm como tema a saúde mental, o desafio do século XXI e vão decorrer no emergente Centro Cultural. No dia 8 de novembro, realiza-se o primeiro torneio de sueca Airens 2025. A iniciativa vai decorrer no Salão Paroquial de Airens, no Conselho de Felgueiras, no espaço contigo à Igreja Românica de Santa Maria. A terminar a notícia de que este domingo de manhã, a aldeia de Canavelo, no Conselho de Amarante, vai receber a Festa da Castanha. Haverá ainda uma caminhada na Rota dos Castanheiros. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube-ivanpenafiel.pt e no Facebook.